Olá novamente, vamos dar continuidade a nossa aula sobre parâmetros químicos de qualidade da água. A gente está estudando aqui os ânions e cátions, a gente está na parte 2 em que a gente está estudando. Vai estudar cianeto, fluoreto e ferro. Sulfato e cloreto foi visto na parte 1. Cianetos. O cianeto pode ocorrer na água na forma tanto de ânion ou de cianeto de hidrogênio, HCN. Quando o pH está próximo de 7, prevalece o cianeto de hidrogênio. O cianeto livre é mais tóxico do que o cianeto total, por isso ele é até mais estudado do que o cianeto total. Fontes. Efluentes industriais, principalmente da indústria de galvanoplastia. A indústria de galvanoplastia é uma indústria que faz o recobrimento de peças metálicas, para evitar sua corrosão e para dar um embelezamento para ela. Vocês podem notar no notebook, no celular, na televisão, na produção de alguns plásticos, na indústria mineradora, principalmente na mineração do ouro, na indústria da fecularia. A fecularia vem da fécula da mandioca. Cada 100 kg de mandioca rende, em média, 25 gramas de fécula. O que sobra é o quê? É um resíduo sólido e um efluente líquido chamado de manipueira. Esse efluente líquido, que é a manipueira, é que causa dor de cabeça aos produtores, aos órgãos ambientais de regiões produtoras, tal como no Paraná, principalmente no norte do Paraná. Curioso que na mandioca já existe um grupo de bactérias ali que elas conseguem degradar esse cianeto. Então, tem pesquisadores que conseguiram separar essas bactérias e eles estão levando essa bactéria para fazer experimentos que já estão colocando em prática para fazer a degradação também na indústria de mineração do ouro. Lá na Colômbia, tem muitos mineradores de ouro, tal como tem no Brasil também. Então, o pessoal está fazendo esse experimento lá, de usar a biorremediação, ou seja, o uso de bactérias para fazer a remoção do cianeto nas mineradoras de ouro. Importância. Ele é tóxico. Níveis de 1 mg por litro podem causar a morte de peixes. Prejudica o abastecimento público de água e reatores de hétis. Nem a eta nem a héti foi projetada para remover cianeto. Então, se o aneto, porventura, chegar lá, vai matar as bactérias ou então vai contaminar a gente que está bebendo a água. Não pode. Faz parte dos parâmetros de classificação e do padrão de lançamento também. Fluoreto. A gente faz a associação do fluoreto com a pasta de dente. Tem muito flúor, que a gente escova os dentes. Para evitar as cáries. Ele é muito eletronegativo. O fluoro é tão reativo que na natureza é encontrado como fluoreto. E para que esteja na forma livre, disponível biologicamente, requer várias condições. Então, é difícil encontrar o fluoreto na sua forma livre. Concentrações elevadas, geralmente, são encontradas em águas subterrâneas. Em águas superficiais de rios e lagos, a concentração é menor ou quando quase não encontra. Fontes de fluoreto. Vários efluentes industriais, várias indústrias usam o fluoro no seu processo. Indústria farmacêutica, inclusive. Ele é usado na produção de fungicidas e herbicidas. Ele é aplicado na ETA, para a prevenção da cárie. Parte do flúor que chega na nossa casa é absorvido e retido nos ossos. E uma pequena parte nos dentes. Outra parte vai ser excretada pela urina. Alguns pesquisadores e estudiosos questionam a necessidade da fluoretação das águas para consumo humano. Principalmente vinda de água subterrânea. Em água subterrânea já tem flúor. Geralmente, já tem maior concentração de flúor do que água superficial. Então, o pessoal questiona. Será que precisa mesmo aplicar mais flúor nessa água subterrânea? E tem muitas cidades, cidades grandes, tanto litorânea quanto do interior, que ela é toda abastecida com água subterrânea. Vamos fazer um raciocínio. Imagine que a gente gaste 100 litros de água por dia, por pessoa. É mais do que isso, mas em torno de 120, 140. 100 litros de água por dia. A gente bebe 2 litros? Então, 2 litros do que a gente gasta, 2% a gente ingere. Diz que a gente ingere, pouco tem contato com o dente. Bom, então, vamos dizer que 98% ou 99% é desperdiçado. É flúor que é usado para a gente tomar banho, para lavar chão, para fazer alimentação, para limpar a cozinha. É desperdício. Então, esse é o motivo dos pesquisadores questionarem. Faz parte também dos padrões de classificação do Rio, em classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E também do lançamento de efluentes. Olha só esse gráfico. Esse gráfico aqui mostra uma série de países que não fazem floretação e países que fazem floretação. O Brasil está aqui no meio. Esse estudo mostra o decaimento de cáries de 1970 até 2005. Vocês vão notar aqui, com mais tempo depois, que não há uma distinção muito clara de países que fazem floretação daqueles que não fazem floretação. Com todos eles, houve decaimento da quantidade de cáries. Como curiosidade, vocês podem pesquisar no YouTube alguns vídeos sobre críticas da floretação e alguns artigos. Eu não sou especialista. Eu só levantei aqui uma questão. Serve de debate. E é para vocês serem um pouco mais críticos também. O ferro 2 e o ferro 3. Ferro naturalmente é encontrado em solos e rochas, em determinadas regiões. Então, o solo, por exemplo, que é muito argiloso, a água daquela região, tanto subterrânea quanto superficial, tende a ser com mais ferro também. Postos subterrâneos dessas regiões vão ter mais ferro, vai ter uma cor maior. E, em princípio, ele não é tóxico. E também pode vir de processos erosivos, causados pelo homem ou não. Escoamento superficial, a chuva veio, arrastou aquele solo. E lodo da eta, uso do coagulante à base de ferro. É o mesmo caso que a gente falou do sulfato e do cloreto. Efluentes industriais, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, entre outras. Então, gera algum efluente à base de ferro. Importante, se não é tóxico, mas causa sabor e cor nas águas. Sendo que o ferro 2 é mais solúvel e mais frequente do que o ferro 3. Pode ocorrer formação de ferrobactérias. Isso não é bom, provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. Mas isso aí, geralmente, é feito um acompanhamento pela companhia de abastecimento. Ele forma a formação de incrustações em canalizações. Então, pode ter entupimento, tal como a gente viu para o sulfato, na aula 1. As águas que contêm ferro apresentam cor elevada e turbidez baixa. Por quê? Por ele ser um sólido dissolvido, a cor vai ser elevada e a turbidez vai ser baixa. Em tratamento de esgoto, ele serve como estruturador de grânulos, flocos e biofilme. Isso aí é bom e é um estudo que os pesquisadores fazem para tentar otimizar a eficiência nas ETS. E ele é usado no padrão de classificação e de lançamento de efluentes. Obrigado a todos e até a próxima aula.